Boa, CCD. Diogo Rossi, o presidente Alberto Guerra, se manifestou ontem à tarde e respondeu diversas questões importantes. Em outras, ele deu uma esquivada. Tudo bem, Diogo? Boa tarde. Tudo bem, Meneghete. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, o presidente Alberto Guerra, enfim, falou. E falou sobre a situação que envolve o futuro de Luiz Soares. O momento atual do jogador, o problema no joelho e, em especial, o pedido do centroavante gremista pra viajar à Barcelona. Pois lá, ele quer realizar uma consulta com seu médico de confiança. O objetivo agora é saber quando que o jogador vai à Barcelona. Vamos ouvir o presidente Tricolor. O Soares, ele tem jogado todos os jogos. O Soares tem sido o melhor jogador desses jogos. O Soares tem feito gols. E o Soares tem treinado, normalmente, aqui no Grêmio. Agora, talvez, venham as informações que vocês aí tanto esperam. Aí, não é? O que a gente pode informar dessa situação, que todos estão aí ansiosos, é que o Soares, efetivamente, tem uma dor no joelho. Isso não é segredo pra ninguém. O Soares, ele teria subestimado o que evocado com relação ao campeonato brasileiro, porque é um campeonato muito forte, é uma logística muito pesada, os jogos são muito combativos, ele apanha muito, vamos assim dizer também, e tem que fazer um esforço tremendo, não é? Pra um jogador já da idade dele. E, diga-se de passagem, dor é uma coisa que no futebol é comum a todos os jogadores. O fato é que ele gostaria, sim, de se consultar com o seu médico, em Barcelona. O Grêmio concorda, porque essa é uma relação médico-paciente importante, da qual a gente respeita e acha que ele deve, se assim ele entender, de procurar o seu médico. E a questão é que nós estamos havendo um melhor momento pra fazer isso, pra que atenda também os interesses do Grêmio, especialmente na Copa do Brasil, que é um momento decisivo pra que a gente possa passar as semifinais da Copa do Brasil. Que bom que o presidente Alberto Guerra decidiu falar, faço aqui o meu elogio. Mas foi letárgico. Demorou, mais uma vez. Como já havia demorado no episódio Adriel, que é exemplo do episódio Soares, tomou proporções que ficam difíceis de serem administradas. Mas falou, em linhas gerais, uma boa coletiva, mas a pontos, e a gente vai apresentar pra vocês, em que ele acabou refugando da resposta, César. É, eu tenho uma posição muito particular sobre a manifestação. Primeiro, a administração, a administração de pessoas, a gente nota muito mais pelo resultado das ações do que propriamente por outra situação. E tem um resultado, um resultado de toda essa administração, e aí a gente pode tirar até as polêmicas das últimas semanas, que é maravilhoso pro torcedor do Grêmio, que é a ida de Soares pra Bahia e a participação de Soares nos jogos do Grêmio, sobretudo no jogo de terça-feira, que pelo menos é o que se imagina que ele vai jogar. A administração do Grêmio acabou conseguindo fazer com que Soares esteja em campo e ele possa contribuir tecnicamente. Se a gente tem alguns pontos, algumas coisas que não estão ainda devidamente colocadas, com algumas dúvidas, é preciso ir pro resultado delas. E o resultado dela é que Soares estará em campo com o Grêmio na próxima terça-feira, no jogo que vale 15 milhões de reais. Essa é a realidade e é isso que eu estou muito satisfeito. Soares segue no Grêmio, Soares segue jogador de futebol e Soares vai jogar na próxima terça-feira. Ribeiro, eu estou muito na linha do César, tá? Porque, assim, nas idas e vindas e nas polêmicas que houve, evidentemente, houve problemas, tá? Eu quero dizer pra vocês que... Vocês estão falando isso aí porque o presidente Alberto Guerra deu uma tropeçada no vernáculo e duas vezes repetiu ouveram. Por isso que vocês estão enfatizando. Ele deu uma escorregadinha no vernáculo, acontece. Não, mas todo mundo escorrega. O presidente não é um jornalista, não é um comunicador. É um bom advogado e deu essa escorregada em duas vezes, me saiu com ouveram. É, mas faz parte. Isso acontece com todo mundo. Aliás, tem algumas palavras do dicionário, nem existem, nós falamos toda hora, como lesionado. Você acha que lesionado existe. Lesionado é a cultura do futebol, não está no dicionário. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, uma coisa com o julgalão verbal. Outra coisa é o lesionado, que virou um termo usual. Eu tenho uma analogia do JB aí. Não, não, foi brilhante. Não está. Por exemplo, hoje, a gente vai para uma outra situação. Não é política. Professores de português agora. Não é político de ouro, mas eu domino. Não é politicamente correto. Não é politicamente. E eu acho que é justo, pelo menos, refletir sobre o fato... O Vitor estava concordando comigo, não me interrompa, um bebê. Mas não é politicamente correto falar a palavra denegrir. Porque dá um sentido ruim. Só que, cara, denegrir está no dicionário. Não vamos culpar as pessoas por falar algo que está no dicionário. É ruim, o português é horrível. Estão também marcando a palavra... Ah, pois é, deixou a situação mais clara. Deixou mais claro isso. Esse clarecedor também está entrando na mesma linha do DNG. É, nós estamos entrando. Já tem gente de mesma linha. Eu só gostaria... Eu nem estou dizendo se é bom ou se é ruim, tá? Para de falar, João Batista! Ribeiro, tu estava concordando comigo? O que é que tu estava dizendo? Eu acho que, César, cada vez que o Ribeiro concorda comigo, eu revejo meus conceitos. Eu te preocupado com as coisas. Mas é por isso que eu estava tão atento ao que tu estava. É isso. Continua, João. Houve problemas, é isso. Houve problemas e eu quero... E esse patoalha de novo, né? Mas é bonita, né? É bonita. Fica a dica, está presente, Alberto Guerra. Fica a dica. Vai. Eu quero dizer para você o seguinte. O produto final disso, embora as rusgas, alguns desalinhamentos, como disse o presidente, o produto final é exatamente esse. É isso. O Soares ajogou o Grêmio. Entendeu? O Soares tem que cumprir o seu contrato. De gremista para gremista. Se o Grêmio conseguir, pode parecer uma obviedade, tá? Mas ele é o Soares, cara. E as suas circunstâncias. Parabéns. Então, se o Grêmio conseguir que ele cumpra o contrato... Beleza! Os meios justificam os fins? Às vezes não, tá? Nem sempre. Mas nesse caso específico, se toda essa confusão serve para o Soares ficar e jogar, beleza. Sabe? Beleza. Então, eu assim, ó. Berenguete, eu também acho que a entrevista... Ah? Pois é. A entrevista não deu... É muito momento de saúde na sua vida, viu, Ribeiro? É. A entrevista não me deu todas as respostas. Algumas até ficaram subentendidas. Mas ainda assim, eu gostei da entrevista. JB. Eu, Berenguete, pra mim... Meu Deus, tá bem, Ribeiro? Tu tá... Ah, o Ribeiro deu uma melhoradinha na tosse. Deu uma melhoradinha na tosse. Vai, agora, João Batista. Torcedor. Torcedor. Carta ao torcedor. Você. Ontem você, torcedor gremista, teve... Vou até tirar o ponto aqui do Paulinho, pra ele não falar, não me incomodar. É, o Paulinho é... Torcedor gremista. Ontem você teve uma aula de como deve se portar um dirigente de futebol. Um cara que pensa no Grêmio. Um cara que protege a instituição e não os seus interesses próprios. Um cara que chega lá e diz assim, olha só, tá aqui. O que a gente precisa falar? Precisa falar sobre o Soares. Torcedora, aconteceu o seguinte. O Soares, que era uma informação que a gente tinha dado, e ele confirmou 95% das informações da imprensa, e o que ele não confirmou, ele deixou meio subentendido, e tudo bem. Cada um vai fazer sua análise, tem gente que vai achar que não, mas tudo bem. Ele chegou lá e disse, torcedor, o negócio é o seguinte, sobre o Soares. Eu tô aqui pra dizer que ele, a frase dele equivocou-se, tá? Ele equivocou-se com o calendário brasileiro, e aí ele achou que tá sendo mais duro pra ele, ele tá com muitas dores, ele quer consultar lá em Barcelona. Não é um tratamento, que era o que o Soares queria, não é um tratamento, ele vai e volta, a gente vai encaixar no calendário, mas vai jogar a Copa do Brasil, e no momento é isso que importa. Ponto, nova linha. Não tem proposta do Inter Miami. E ele tinha que falar isso, e a gente sempre soube que nunca ia ter proposta no Inter Miami, que tinha que ser uma liberação de graça, que não aconteceu. Outra, quando vai pra polêmica, quando vai pra polêmica, eu não sei se a gente vai rodar exatamente a polêmica, quando vai pra polêmica, ele protege o Grêmio. Ele não faz bronca com o jornalista, e eu já, eu só, não vou falar sobre o conteúdo, mas presta atenção, você que vai ouvir depois. Aqui é guerra sobre a polêmica. Ele não faz bronca com o jornalista, e ele não torra uma pessoa do Grêmio. Ele foi brilhante, irretocável. Sabe por quê? Porque a gente vai falar hoje, e não vai falar mais. Se tu vai pra lá e faz um esculacho, e dá pau na imprensa, dá pau no teu ex-dirigente, dá pau não sei o quê, dá pau em todo mundo, meu, isso fica reverberando, como tá reverberando por 15 dias. Vamos deixar pra depois, já tá vendo essa parte, eu acho. Então assim, o presidente... Mas é que eu tô avaliando a fala... Não, eu sei, mas eu tô avaliando a fala do presidente. E a fala do presidente... É que, desculpa, elogiar aqui no programa, ele... Não, não, a gente tá fazendo uma injustiça. Não, 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 não. Não faz isso. Eu vou te dizer que tu retire isso. É, não faz isso. Não vou retirar. Não quero retirar. A gente fez uma... Tá mentindo. Não, eu tô fazendo uma onda. Tá mentindo. Eu tô fazendo uma onda. Não, é que depois vira meme, JB. Tu tem que ser um pouco mais inteligente. É uma zoeira, Meleguet. Não, 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 não. O presidente... Parece que não elogia. O presidente... Tem gente que compra isso. Não, mas daí tem... Meleguet, tem lunático pra tudo. Tem lunático pra tudo. Não é tarefa pra te defender. Eu só tô te dando um toque que tá no script. Nós vamos rodar. É só isso. O presidente ontem deu uma aula de como proteger o Grêmio e não se promover numa coletiva. Agora eu fiquei com uma dúvida, César. E eu só tive essa dúvida hoje. Revisitando a entrevista do presidente Alberto Guerra, que falou que agora está havendo uma negociação entre o Grêmio e o Soares, pra que se veja a melhor data pra ele realizar a consulta. Se essa consulta vai significar um tratamento, a gente não sabe. O Soares tem dores no joelho já há algum tempo, né? Que ele vem reclamando de dores. Nós vimos agora uma parada de data FIFA. Por que que não foi feita a consulta, a viagem da Espanha durante a data FIFA? Essa foi uma dúvida que foi criada ontem, a partir da manifestação, porque muitas pessoas pegaram a data FIFA de setembro e disseram, ah, então ele vai em setembro. É. E aí começou a se discutir. É óbvio que isso fez parte da negociação. O que eu acho... Não, não, eu tô falando de outra coisa. Não, não, eu sei porque já não fez. A data FIFA de setembro é a melhor alternativa, mas pode ficar próximo da final da Copa do Brasil. O Grêmio estando lá. Ficou muito em cima. É que se houvesse esse diagnóstico perfeito, os Soares não teriam jogado 28 jogos, né? Só que a discussão, eu acho que tem uma discussão, eu pensei nisso também. Eu tenho uma explicação pra isso. Eu, não, é que eu acho que a gente tem que tentar olhar. Ah, na própria fala do presidente, ele sugere, ele vai fazer uma consulta, não é um tratamento, mas quando tu faz uma consulta, quando tu faz uma consulta, obrigatoriamente, tu corre o risco de um diagnóstico. E o diagnóstico é seguido de um tratamento. Se ele vai nesse período, ele não joga contra o Bahia, ou melhor, não dá pra dizer que não joga. Não, 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 se ele tivesse na data FIFA, eu jogaria contra o Bahia. Não, não, Maneghete. Olha, a fala do presidente, ele diz assim, quando ele se submete a uma consulta, obrigatoriamente parte de um diagnóstico sai da consulta. O médico diz, eu tenho que operar agora. É, aí o médico diz o seguinte, ó... Então ele não joga a final da Copa do Brasil, então. Não, aí pode acontecer, mas pode... Assim como a mesma proporção que tem de acontecer, que tinha de acontecer na data FIFA de junho, tem pra acontecer em setembro. E essa, e essa pra mim... É mais fácil ganhar do Bahia do que do Flamengo, não é, Maneghete? Mas essa é a proporção. Exatamente. Tá, não, mas... Exatamente, abre mão do Bahia. Não, mas do Bahia, ele podia ter operado... Mas, Maneghete... Se ele fosse antes, podia ter operado... Mas, Maneghete... Já é, eu tô acabado, te desculpa, César, que tu acabou de dizer que é mais fácil ganhar do Bahia do que do Flamengo, né? A tendência é o Grêmio ter na semifinal e na final adversários mais significados, né? Sem Soares não chega lá. Sem Soares não chega lá. Então, tu prefere perder o Soares na semifinal e na final. Mas, Maneghete... Mas tu acabou de dizer que é mais fácil ganhar... O Ribeiro tá te contradizendo, tu acabou de dizer. É mais fácil ganhar do Bahia do que ganhar do Flamengo. Então, onde é que eu preciso do Soares? Nós estamos partindo da premissa que é o Flamengo como se fosse um adversário... Onde é que eu preciso do Soares? No jogo mais difícil. Então, não é melhor ter parado em junho. É, mas aí é que tá... É uma incógnita. Tu tá me dando argumentos e tá aí. Não, não, é uma incógnita. Nós achamos que pode haver um diagnóstico com uma cirurgia... Claro que é uma incógnita. Mas é uma incógnita pros dois lados, Ribeiro. Não, não, mas eu prefiro... Pra corta de final e pra final. Mas eu prefiro não correr riscos agora do que correr riscos depois. Mas, Ribeiro, ele já tem um problema. Parece um amigo meu que não vai no médico pra não descobrir que... Eu não vou ficar doente, eu não vou no médico. Não é isso. Ele já tem um problema. Ele pode ir no médico, descobrir que ele precisa de cirurgia e dizer assim, ó... Eu vou continuar com o medicamento. Mas aí ele tá lá, ele tá lá, velho. O que eu acho, tá? E é acho, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Isso aí sai da nossa seara e vai pra uma outra seara. Agora, nós já vamos começar a ver uma mudança de procedimento. E pra mim aí tá o erro do Grêmio, tá? O erro do Grêmio tá aí. Porque nós sabíamos que podia acontecer isso. E um cara que joga 28 jogos no primeiro semestre, que já tem 36 anos, corre risco. Não adianta a gente dizer que não. Então, pra mim, esse é o grande erro do Grêmio. Se o Soares não soube avaliar, o Grêmio tinha que ter avaliado. Então, pra mim, o único erro dessa avaliação Soares no Grêmio é essa superexposição de Soares aos jogos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nós já vamos ver amanhã uma mudança de procedimento em relação ao Soares. Por quê? Porque amanhã ele não joga. Mas amanhã ninguém vai jogar. Não interessa, Ribeiro. O Soares jogou 28 jogos. Não, não. O César tá certo. Inclusive jogos que ele não podia jogar. É um demonstração de ferroviária, não é? Campinense, acho que. Inclusive jogos que ele não precisava jogar. Ferroviária. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Amanhã nós já vamos ver. Aí ele vai terça. Aí ele vai jogar domingo. Ele vai jogar quarta. Domingo tem o Botafogo aqui. Depois tem quarta aqui, um jogo decisivo. Depois ele já não vai jogar de novo. É que assim, o domingo vai jogar se o Grêmio tiver um bom resultado. Se o Grêmio precisar de uma grande mobilização pro jogo com o Bahia. Talvez nem isso. Ainda que o Botafogo seja um jogo de seis pontos, talvez alguns jogadores sejam preservados. Não, não, gente. Assim, eu corro risco de morder minha língua. Que dia é hoje? 30 de junho. Eu corro risco de morder minha língua. Mas tudo bem, o campeonato vai mudar agora. O Botafogo vai estar sem técnico. Mas se tu tem uma Copa do Brasil, que tu tem tudo pra chegar numa semifinal, e tu tem um campeonato brasileiro que a tendência é que tu não ganha, não desgasta o cara. Nós estamos falando aqui de um cara que pode ir pra Barcelona e não voltar e operar. Sim, mas o César disse que ele ia jogar contra o Botafogo. É que vocês têm uma opinião ou tem outra. Não, vamos guardar ele no plano com bolha. A minha opinião é a seguinte. Nós já vamos ver amanhã uma forma diferente de procedimento. Aí tu vai dizer, ah, já ia ser assim. Mas ele jogou todas. Então, já ia diferente. Mas vocês dois estão certos. Acho que já ia ser assim, mas é uma demonstração. Tá? Acho que é. E aí vai ter... Não vem depois com o Botafogo, dependendo do jogo de texto com o Bahia. E aí eu quero... Se o Guilherme ganhar do Bahia de 2x0, aí vai botar o time titular contra o Botafogo. O joelho infiltrado, ele chega, bota a mão no joelho, não sei o que, e tá aos 40 minutos. E é por isso até que a torcida precisa acreditar. Aí aos 45, ele pega e dá um pique maluco. J.B. Explodindo o joelho dele. J.B. Ele vai querer jogar. J.B. J.B. Primeira frase. J.B. Esse é o jogo da TV pra todo mundo. Primeira frase. É porque o Soares precisa, né? J.B. Primeira frase do presidente Guerra ontem. J.B. Ele tá jogando. J.B. 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 Estados Unidos por causa do joelho, e agora, ah, não vou aposentar e não vou me liberar para eu sair, então é o seguinte, para eu ficar no ritmo do futebol brasileiro que foi o que o presidente Guerra disse, então eu tenho que ir para a Barcelona cuidar do joelho com o meu médico. Tudo é o joelho, a responsabilidade é do joelho, mas é ele que está mudando. Então o papo de ir para a Barcelona foi só depois da nota FIFA, e o Grêmio não tinha como prever.